Ó, a brincadeira é assim, eu tenho que tomar esse copo de água e você esse, só que você vai tomar esse copo de água mais essa tampinha e eu tenho que tomar esse copo de água mais essa garrafa, tá? Só que é assim, eu não posso pegar no seu copo, você não pode pegar no meu copo, quem termina primeiro ganha, tá? Entendeu? Tem lógica aí, se eu vou termina primeiro, né? Valendo cem reais. Você tem que tomar, beber. É, tomar, tem que beber, eu coloquei gelado, ele gosta gelado, então eu dele coloquei gelado. Então é assim, é a mesma quantidade, tem o quê? Um pouquinho aqui só de diferença, eu vou jogar. Agora ficou igual. Agora ficou igual. Aí assim, eu vou tomar meu copo e você vai tomar o seu, só que eu não posso tomar no seu e nem você no meu, tá bom? Quem acabar primeiro ganha, vai. Um, dois, três, já. Não vale, você derramou dentro do meu. Ganhei, hein? Volta aqui, cem reais. Que cem reais? Volta pra cá com essa filmagem, porque ela só rouba com as calcinhas no varal, louco. Ganhei, hein? O seu, ó, derrubou tudo aqui, ó. Não, eu não toquei no seu copo, eu tomei o meu primeiro. Não, mas não tomou tudo. Tinha que tomar tudo. Eu ganhei. Você não tomou tudo? Você roubou. Toma tudo. Mas você roubou. Continuou filmando aí, Paty, já tem que tomar tudo, vai. Não, 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 não. Ai, viada. Meu Deus, não tá indo pro show. Tá bom.